cinco atletas que irão competir na neve nas Olimpíadas de Vancouver no Canadá. São eles, Jaqueline Mourão e Leandro Ribella do Cross Country, Isabel Clark do Snowboard, Jonathan Long e Maya Harrison do Ski Alpino. Nas provas do gelo, ainda há atletas tentando a vaga no bobsled e no skeleton. A Rede Record transmite com exclusividade os Jogos Olímpicos de Vancouver, que serão realizados em fevereiro de dois mil e reais. O prêmio Brasil Olímpico no masculino deu a lógica com o campeão e recordista César Cielo. A surpresa veio no feminino. O sabor olímpico da maior conquista do esporte brasileiro ainda está na ponta da língua.